Eu tenho a minha aberta aqui. Por que eu faço isso? Para você ficar com água na boca e vir tomar uma aqui comigo. Quer conhecer mais uma cachaça? Não preciso nem apresentar. Princesa Isabel, Espírito Santo, da cidade de Linhares. Eu estou com algumas das dezenas de garrafas diferentes que a Princesa Isabel faz. Sempre com essa pegada linda, mostrando esses pássaros maravilhosos que a gente tem no Brasil. Essa pegada brasileira. Eles fizeram uma cachaça chamada Mãe Santa. Mãe Santa, envelhecida numa madeira super difícil de se trabalhar, chamada Grápia. Mãe Santa, nessa época que a gente está vendo um monte de desastre. Está na hora da gente pensar na nossa Mãe Santa. Santa é a terra e os frutos que ela nos dá. Toda vez que tomou uma cachaça, lembrar o que nós estamos fazendo pelo nosso planeta. Um amigo ou uma amiga aceita tomar uma Princesa Isabel Mãe Santa? O aroma de cachaça maravilhoso já dá aquela vontade de dar uma golada. Vem comigo. Saúde! Hum, essa cachaça tem o equilíbrio perfeito entre álcool e madeira. É isso aí, Princesa Isabel, cachaça do Espírito Santo, altíssima qualidade. Você vai encontrar em várias coquetelarias por aí e aqui na Cachaçaria SP, para você poder experimentar e levar a sua. Saúde, meus amigos!